Tivemos sorteio da Copa do Brasil, né? Tivemos sorteio da Copa do Brasil, a competição mais importante de todos os tempos. E o Flamengo vai pegar o Bahia de Everton Ribeiro. Vai decidir em casa. E se passar, pega Corinthians ou Juventude na semifinal. E aí? Gostou do sorteio? Cara, eu achei que o chaveamento foi bom. Eu preferia pegar Juventude ou Corinthians antes do Bahia, tá? Ah, eu também. Não sei se mais times também, mas assim, só pra olhar pra esse lado da chave, eu acho que isso seria um confronto mais fácil. Porra, a tendência é a galera do eixo meio que desvalorizar mesmo o Bahia e tal, como a maioria das vezes é feito. Só que eu acho um erro, porque é um time que joga a bola, inclusive dominou o Flamengo em boa parte do jogo aqui no Maracanã, mas o Flamengo acabou ganhando. Time da Copa América. Time da Copa América, verdade seja dito. Importante, importante. Mas é um bom time. Mas que é muito diferente, né? É, então, é um bom time, que dá espaço. Mas é verdade, porque no meio da data FIFA... Então, enfim... É uma piada, né, cara? É uma piada. É jogo duro, mano. Quem tá numa de oba-oba e tal, já passamos, pode se... pode se frustrar, mas obviamente é jogo igual, dá pra passar e... Dito isso... É... Eu achei um sorteio bom pro Flamengo, cara. Achei um sorteio bom pro Flamengo. Não é que eu acho o Bahia uma merda, não acho que o Flamengo já passou do Bahia, nada disso. Uma porra, mano. Você falou, pô, pegaria Corinthians ou Juventude? Eu também. Os dois estão no caminho do Flamengo. Então, assim, em termos... Eu acho melhor pegar o Bahia do que pegar o São Paulo, por exemplo. Eu acho melhor pegar o Bahia. Não porque necessariamente seja time melhor, não. Eu acho times comparáveis. Mas eu acho que o São Paulo é um time... Mais cascudo, ligado? Como time. Pra esses momentos. Eu, assim, por exemplo. O Galo. O Galo que a gente tá vendo aqui. O Galo de hoje é muito pior que o Bahia. O Galo... Se bem que já é semana que vem, né? Se bem que já é semana que vem. É, doido. Mas um Galo com um Hulk, por exemplo. Eu ainda prefiro pegar o Bahia. Posso estar falando uma merda inacreditável, tá? Porque realmente hoje não tem comparação com a bola que o Galo joga. Mas eu acho que, porra, um Hulk, Paulinho... Eu acho uma parada mais assustadora, assim. Apesar do Bahia ser um time bom. Aí, o que mais? O Vasco acho que seria um estresse muito grande, tá ligado? Eu acho que o nível de atenção pra Copa do Brasil ia ser muito desmedido. Então, por mais que o Bahia seja melhor que o Vasco... Eu prefiro pegar o Bahia do que o Vasco. É... E o Atlético Paranaense também, por conta da Arena da Baixada. Pô, os caras sintéticos, os caras... Então, assim... Eu acho que o Bahia, em ordem de preferência... Não em ordem de qualidade, tá? Mas em ordem de preferência, minha, pessoal... Eu acho que tá no meio. É, não. Tem espaço pra jogar também, né? Tem os contos que a gente fala de... Do Rogério Senna e tal. O time que deixa ele jogar. Então, cara... Sinceramente... Eu achei o sorteio bom pra caralho. O que não quer dizer que o Flamengo vai passar do Bahia, né? Zero. Acho bom pra caralho. Agora... Eu acho bom pra caralho se fosse nos moldes que eu acho que deveria ser feito. Que é um time mistaço na Copa do Brasil, pô. Assim... O Flamengo... É... Porra, caralho. Se Deus quiser, quinta-feira se passar... É... Vai continuar em três competições. E o que a gente fala aqui toda hora, né? Duas competições muito mais importantes. E, cara, o Flamengo tá a cinco pontos da liderança do Brasileiro, cara. Domingo, Bragantino, perdendo ou ganhando? Classificando ou não, quinta-feira? Porra, é um jogo importante pra cara. A rodada do Brasileiro é a seguinte. A rodada do Brasileiro é a seguinte. O Botafogo... Vai... Jogar contra o Bahia fora de casa. O Fortaleza... Vai pegar o Corinthians em casa. O Corinthians precisando pra caralho de resultado. O Palmeiras... O Palmeiras pega o Cuiabá em casa. Tudo bem. Mas, assim, a chance do Botafogo... No Campinas? Ah, é? Sabia não. No Campinas, cara. Esse contratinho, dar o Torre aí pro nosso porco também é uma coisa de maluco, né? É que não teria estádio se não fosse isso, né? Então, não dá pra reclamar. É... Mas, beleza, né? O Palmeiras é favoritaço aqui pro jogo. Botafogo tropeçar é muito provável. Então, assim, o Flamengo pode, tranquilamente, ganhando o Bragantino no domingo, ficar uma rodada com o jogo a menos, pô. Então, assim, caralho, o Brasileiro tá aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, caralho. Eu não confio. Você acha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Hoje eu não acho. Mas, porra, caralho, tá ali. Vamos ali, né? Vamos tentar. É... Aí... Mas, assim... Tu acha... Deixa eu, tipo, fazer uma pergunta, cara. Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Vamos lá. O Flamengo joga quinta-feira, 9h30, na altitude. Tá. Depois joga domingo, 8h. Tá. O Maracanã. Tá bom. Quarta-feira, tem Bahia. Outro mata-mata, hein? Copa do Brasil. Tá. Esse discurso aqui, pós-jogo, tá? Coletivo, alguém me perguntar. Sobre a escalação hoje, Adenô? Não é sobre poupar. É o lado humano. É sobre... Prevenir lesões. Você acha impossível isso acontecer? Claro que não. Eu tenho certeza que o Flamengo vai poupar domingo pra jogar a Copa do Brasil. Eu só não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, pô. Tenho certeza absoluta. Agora. Senhor Nico Delacruz. Senhor Pulgar. Bota pra jogar. Foda-se. Foda-se. Machucar já não vai jogar mesmo. Vai estar na data FIFA. Que se foda. Que se foda. Óbvio que não, porra. Tô falando lesão muscular, né? Tô falando de desgaste. Se um porra, se a fisiologia fala. Cara, vai machucar. Você vai tirar. Mas assim, irmão. Foda-se, tá ligado? Bota pra jogar. Bota pra jogar. E... Lesões. Cara, meu Adenô ainda não... Lesões é foda. Meu Adenô ainda não saiu, cara. Meu Adenô ainda... Lesões é muito foda. É... Só que sabe o que vai me foder? Sabe o que vai me foder legal? Porra, vai me desesperar? Que é o seguinte. Vou falar mesmo domingo. Vai mexer no time. Vai falar isso? Porra, viramos na altitude. A ciência é foda. E eu vou só concordar. Eu vou falar. É verdade. Jogou quinta-noite na altitude. Não tem o que fazer. Beleza. E aí, sabe o que vai acontecer? No jogo lá do... Do... Do Bahia. Em que todo mundo vai jogar 24 horas antes. O Flamengo vai fretar um avião e vai botar todo mundo pra jogar. É isso que vai acontecer. Porra. Aí eu vou pro canalho. Aí eu fico maluco. Porra, é absurdo isso, cara. É absurdo. Essa porra é absurda, cara. De verdade. De verdade. Porra, vou falar só aqui entre nós, tá? Eu não tenho informação nenhuma. Mas eu vou falar aqui entre nós. Eu começo a questionar o quanto de ciência tem nessas decisões que o Flamengo tá tomando. Pô, eu tô... Não, eu tô nessa. Tá doido, cara? Eu tô nessa, cara. Cara, depois do... Depois do Flamengo e Palmeiras no Allianz, no Brasileiro. Que o Flamengo poupa jogadores. Alegando que é por conta do piso, né? O gramado sintético. E depois, assim... Aí passa o tempo, né? Acelera a imagem. Acelerou a imagem. O Flamengo vai com o time... Sendo líder do Brasileiro. O Flamengo vai com o time inteiro reserva. Pô, cara. Sabe que eu fico puto, cara? É flamenguista que, assim... Pô, torcedor do Flamengo. Que eu respeito pra caralho. Que acompanha. Que é torcedor fanático. Que tem muito conhecimento. Cara, teve muita gente que bateu palma pra atitude. Gente, presta atenção nessa frase. O Flamengo, líder do Brasileiro. Foi pegar o São Paulo. E botou o time todo reserva. Desculpa, irmão. Você não pode achar que essa porra... Não pode. Você não se prende. Cara, a democracia... Você não pode. Ai, porque eram Palmeiras. E aí, uma eliminação... Caralho, mano. Não dá, mano. Olha, eu nem tenho ódio que o Simões tem. A Copa do Brasil, tá? Eu não... Porra, não chego... Eu acho importante ganhar e tal. Mas não dá, mano. E aí, foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo poupou o Pedro. E a Dela Cruz, acho que foi banco nesse jogo também. Entrou só no segundo tempo. Alegando que era o problema do piso, desgaste. E aí, depois, ele poupou no Brasileiro. Num gramado. Num gramado. Grama natural, né? Estou falando de grama natural. Sim. Pra botar o Oscar Avera na porra do sintético, que era um problema antes. E nessa aí, o Pedro foi... Caralho, o famoso... Tipo assim, tinha que entrar aquela... Qual era o programa que fazia essa porra? Tipo assim, na hora que o Tite falou essa porra, tinha que entrar aquela vinhetinha. Pégana, mentira... Ou então a máquina da verdade. Parou, parou. Tá ligado? Pra ser constrangimento, mano. Pra ficar todo mundo constrangido. O que que tá pitando aí? E essa do Pedro? E essa do Pedro, que ele foi poupado no Allianz? Ele foi poupado também na altitude. Caralho, moleque. Como é que é isso, cara? Caralho, o jogador do Flamengo, ele é um bibelô, tá ligado? Tipo assim, aqui não pode jogar, aqui também não pode, aqui também não pode. Caralho, o que porra é essa, mano? Moleque, então o Palmeiras tá fudido, né? O Palmeiras tá fudido, pô. Porque o Palmeiras joga 19 jogos brasileiros naquele campo. Então, caralho, fudeu. O Palmeiras vai matar a gente. Vai morrer. Eu virei... Cara, de verdade. Uma das coisas que eu mais, porra, desaprovo são os negacionistas de pantão da nossa sociedade. Mas eu não tenho nenhuma vergonha. Eu virei negacionista do Flamengo para... A relação do Flamengo para a consciência. Eu virei. Dessa porra eu virei. Eu... É que, assim, é que também fica muito difícil. Muito difícil. Acreditar na ciência de um time que não tem psicólogo, porra. Caralho. Tá ligado? Como é que eu vou acreditar nessa porra, tá ligado? Eu não consigo acreditar, porra. É igual acreditar num médico que não... Pô, eu sou médico, tá? Estudei o caralho e tal. Mas, então, eu não acredito na vacina, não. Porra, meu amigo. Então, foi mal. Vou ter que ir um outro médico, porra. Tá ligado? É a mesma coisa, porra. É a mesma coisa. Não, eu sou um clube. A ciência aqui é o nosso futebol. Aqui é seguido pela ciência. Beleza, me apresenta o teu psicólogo. Não, a gente não tem. Psicólogo, não acredito. Não acredito nessa porra. Porra, não. Não foda-se. Tu não lembra... Pô, alguém pode me corrigir se eu estiver errado. O Brás não é sobre o psicólogo, que o Brás falou coisa de viado? É, pô. Depois ele... Se alguém... Queria voltar aqui. Se alguém se sentiu ofendido, porque a galera hoje é tudo mimimi, ainda falou rindo, assim, tipo... Ah, as coisas de viado. Olha essa porra, mano. Olha, cara. Olha quem é o vice-presidente de futebol do Flamengo, gente. É bizarro. Gente do céu. E o presidente falou que ele tá com ele até o final, independentemente de qualquer coisa. Isso é muito bizarro. Cara, parece que a gente nunca vai ser feliz, tá ligado? Porque, em algum momento, o Flamengo era cudido financeiramente. Era uma bagunça. O Flamengo ajeita a casa. As coisas acontecem. Tudo bonitinho. Já estão, porra, pica. Não tem o que falar e tal. Financiamente voando. E chega a receita de um bi. E, meu Deus, porra, foda. E aí tem um... Sei lá, mano. Tem um personagem, um amador cuidando do futebol, pô. Que o futebol, assim... Às vezes é maneiro ter conversa de bar, né? Sobre futebol e tal. Falar as bobeiras, assim... Mas, assim, o futebol é profissional. É um ambiente profissional. O jogador de futebol é uma profissão. O, porra, o médico que trabalha ali é a profissão. Não é um bagulho fantástico. O médico no futebol é um bagulho de brincadeira. Então, o cara responsável do futebol tem que ser alguém profissional. Infelizmente, o Flamengo... Caralho, moleque. É assombroso, pô. É assombroso, mano. É assombroso. É inacreditável. Pô, mano, a do psicólogo me pega sempre, tá ligado? Me pega muito sempre.